Vem comigo dançar, em Belém do Pará, no Altamirabulante do novo Tupinambá Hoje eu vou dançar, curtir e balançar, o Altamirabulante do novo Tupinambá Com o DJ Dinho, o Wesley e o Toninho e a tribo envolvente de Belém do Pará Ele veio da floresta e chegou pra arrepiar, a tribo mais querida do estado do Pará O sucesso do momento que o povo consagrou, é o novo Tupinambá, o guerreiro dá um show Vem comigo dançar, em Belém do Pará, no Altamirabulante do novo Tupinambá Com o DJ Dinho, o Wesley e o Toninho e a tribo mais querida do estado do Pará DJ Irã, the best production, o consagrado Tupinambá, a sensação do momento, agora com os DJs Dinho, o Wesley e o Toninho Hoje eu vou dançar, curtir e balançar, o Altamirabulante do novo Tupinambá Com o DJ Dinho, o Wesley e o Toninho e a tribo envolvente de Belém do Pará Ele veio da floresta e chegou pra arrepiar, a tribo mais querida do estado do Pará O sucesso do momento que o povo consagrou, é o novo Tupinambá, o guerreiro dá um show É o novo Tupinambá, o guerreiro dá um show Vem comigo dançar, em Belém do Pará, no Altamirabulante do novo Tupinambá Com o DJ Dinho, o Wesley e o Toninho e a tribo mais querida do estado do Pará Vem comigo dançar, em Belém do Pará, no Altamirabulante do novo Tupinambá Com o DJ Dinho, o Wesley e o Toninho e a tribo mais querida do estado do Pará Com o DJ Dinho, o Wesley e o Toninho 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 e